Quem vai andar de avião pela primeira vez? Eu, minha mãe. Tá animada? Tá com medo? Olha lá, o avião chegou, tá lá fora, lá acho que não dá pra ver. Reflexo. E hoje, pegar o avião sentido a Guarulhos agora, hein? Tá animado, filho? Tá. Com alegria. Fala, guerreiros! Eu sou o Jogo Furacão. Galera, seguinte, hoje é um dia muito especial. Pelo seguinte, o Cauêzinho e a Thaís vão andar de avião pela primeira vez. Thaís, qual a sua expectativa? Ansiosa. Hã? Ansiosa. Ansiosa? Tá animada? Aham. Olha lá, ó. Aqui do avião que nós vamos andar, sentido a Guarulhos. Tá animado? Tá animadão? Bora lá, então. Aí, pessoal, agora é a hora do embarque. Vamos embarcar. Cauêzinho tá aqui nos 50, aqui, ó. Né, campeão? Tchau, tchau. Primeira vez, hein, Jôê? Tá com medo, não? Hã? Não? Eu tô. Olha o barulho da turbina. Pai, eu tô, né? Olha a barranquinha daqui, ó. Já andei duas vezes, né, pai? Já andei, já. Duas vezes? É. Olha o tamanhozão, Cauê. Cadê o papelzinho, amor? É 27E? Deixa eu ver aqui. Olha o tamanho da turbina. Bora. Vamos embarcar agora? Não, eu tô com medo. Tá com medo? Ó, acho que vai estar na estrada. Agora, aqui a gente vai entrar no avião, ó. Olha lá, Cauê. Tá com medo, tia. Tá com medo? Quer voltar embora? Não, não. Agora a gente vai entrar no avião. Estamos no avião, hein, ó. Entramos. Vamos que vamos. Boa noite. Boa noite, amigo. Olha aí, Thaís. Aqui na marcação, amor. Hã? Tietinha, onde tá mais? Aqui, ó. Nessas partes, assim, ó. 27E? É. Tá lá pra trászão. Ó, nós vamos pegar os três dozinhos. Nossa. Olha, tá geladinho, tá gostoso aqui, hein? Galera, estamos dentro do avião. Cauêzinho e a Thaís vão andar pela primeira vez. E agora vamos achar o lugar, né? Depois de ir no ponto, né? É isso aí, vamos achar o nosso lugar aqui. Para agilizar o embarque, pedimos que mantenha o corredor livre, que se acomode em seus assentos e que colocam em suas bolsas, sacolas e mochilas, embaixo da senta em sua frente. Ele entrou, sentou e falou assim, vamos por o cinto, vamos por o cinto. Já colocou o cinto aí? Apreta, aperta. Apreta. Você tá seguro? Onde está? Tá seguro agora? Sim. E ele pegou um velho que ele queria onde que eu pedi. A gente tem os passageiros acomodados aqui. Ah, moleque. Olha os pés. Olha lá, agonia. Ai, meu Deus, que alegria, hein, filho? É que uns 15, 20 minutinhos, eu acho que levanta. A expectativa é grande dele, hein, de a Nádia Beu, pela primeira vez. Olha. Se embora, galera. Muito obrigada. Você pode encontrar toda essa informação no card de segurança, localizado no pocket de sede, em frente de você. Obrigada. Caso hoje é descressurização da cabine, você estiver usando a máscara de proteção, retire antes de utilizar a máscara de oxigênio dela. Muito obrigada. Preparada? É agora. Não. Está preparado? Ela já está andando. Ela já está andando? Ai, caçada. Agora vai começar. Olha a cara querendo andar onde que está, meu irmãozinho. Sim, está morrendo de medo. Está virando agora. Não está com medo. Não está com medo, não? Não está com medo, não? Olha, vai começar. A asa está balançando. Não estou me sentindo nem um filme. Não entendi. Não estou me sentindo nem um filme. Isso só anda, meu irmão. Parece um carro, meu irmão. Parece um carro? Você vai ver agora, ele vai começar a subir. E vai ser igual um foguete. Não. O gatinho. Olha lá, olha. Não, não estou me sentindo. Não, está me sentindo. Não, não estou me sentindo. Olha lá, olha lá. Ele está voando Está com medo? Está correndo muito Ah, você acha que ele vai devagarzinho para voar Quero ver a sua reação naquilo que sai de chão Ele está virando Agora ele vai pegar a velocidade de chão Agora ele vai pegar quase 300 km por hora Tuação, estamos próximos à decolagem Você achou que já estava lá no céu, né? Então ele já achou que estava no céu Saiu? Saiu Agora já está Já está voando já, Fih? Não, vai É agora, ó A pistona lá Vai ser agora Agora, hein? Se prepara Agora o bicho pega É agora, ó Vai mudar até o barulho, ó Vai mudar até o barulho, ó Vai mudar até o barulho, ó Ai, 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 ai Ai, olha o céu Ele está correndo Ele não virou ainda? Vai mudar até o barulho, ó Ele vai voltar Não esqueceu Eu sou 3, 1 e posso ver Aguada Vai lá, cara Vai, cara Vai, cara O que foi? Está correndo? Não Vai Olha isso aí, galera Saiu do chão Saiu do chão Ó Ó A cara dele A cara dele A cara dele E aí, Cauêzinho Está de boa? Boa? Olha lá a cara dele, ó Dá uma pressão Dá pressão? Não 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 Ai, ai, ai E agora? Fica aqui Não põe a mão Aqui Não põe a mão Aí, galera Está isso fazendo um lanchinho Eu não comi nada Eu não bebi Não comi nada Só você, ó Está isso Não pode ir em um lugar Que quer comer e beber Chegamos? Chegamos Olha lá Olha lá Passa lá Nossa, não está faltando, gente Não está faltando, né? Deixa eu ver o melhor Não, Cauê foca lá Embaixo não foca Ah, lá Focou Que lindo Eles estão com a primeira experiência Eita, eu estou com a pressão E não ouvi Cauê ganhou cookies Ganhou cookies? Não Como foi a experiência? Está legal? Está legal? É É É Olha, a Thais é tão gulosa Que ela pegou dois copos, ó Eu não Eu não Eu não Cadê? Não tem nada aqui Ó, ótimo Pessoal, chegamos aqui em Guarulhos E aí, como que foi isso que tem que acontecer de vocês aí, ó Andando E na primeira vez de avião? Dá um pouquinho de medo, né? É Não dá nada Não dá não? Eu fiquei com um pouquinho de medo, mas foi muito legal Foi legal? E você? Não dá medo? Não? É Só na hora aí Qual parte que é mais ruim? É subindo ou na descida? Eu vou falar pra você que é olhar ele fazer as curvas Olhando fazer as curvas? Pra mim é descendo É assim Vem, a gente chegou aqui, esse aeroporto é gigante Gigante? Estão perdido E eu tô vendo um monte de loja Você não quer comprar um presentinho pra mim, não? Ah, Fih, eu quero... Tiago, olha o presente que eu te dei aí Não, eu quero jantar Eu quero jantar Primeiro vamos achar o portão, né? É pra gente não se perder, ver o horário tudo certinho Aí a gente vai ver o que está Então, agora, assim, uma hora que vai ter agora? Nove e meia Nove e meia, a gente vai pegar o outro voo, onze e cinco, acho que é Acho que é, né? Então a gente tem um tempinho ainda Só vamos encontrar onde é o portão que a gente precisa depois pegar o voo Pra gente já ficar meio esperto, né, Thais? Isso, pra gente não perder, né? Isso, e olha o tanto de gente que tem esse aeroporto aqui, cara Se liga A gente tem que achar o portão, duzentos e vinte e cinco, ó Nós estamos entre duzentos e um e duzentos e quarenta e nove Tem que segurar firme com ele pra não perder, hein? É, tem que segurar o Zazinho aí firme Não sei se eu não... Mas, né, Thais? Vocês gostou de andar pela primeira vez? Muito, ó Tá aprovado? Vou andar de novo agora Andar de novo? E você? Curtiu? Se Deus quiser, é a primeira de muitas, né? Agora você tem que pagar mais Vixe, Maria Agora vai querer que eu pague uma viagem pra ela Duzentos e vinte Portão, duzentos e vinte e vinte É isso aí Vamos achar o portão e vamos comer alguma coisa Aí, pessoal Chegou aqui, ó Pedimos aqui, ó Porção de frango e batata É isso aí Bora comer, né, Calezinho? Tem que pegar o próximo avião Fora que a gente achou que ia vir um macarrão junto É, nós achou que ia vir um macarrão junto Que tava lá no cardápio Mas não É só isso aqui Bora Tiago, você comprou passagem de avião Mas tá andando de ônibus? Enormes Enormes aeroportos, né? É grande, né? Agora hoje em São Paulo Experiência legal Isso aí, bora chegar lá no avião Logo Só os aviões aqui, ó Mas vamos lá É o do lado, lá Mas por que ele tá parando aqui? É o da frente Na frente Acabamos de embarcar no segundo avião, não é, Thaís? Agora é destino final Destino final Estou cansada, hein? O Cauêzinho tá no joguinho E o Cauê na janela de novo De novo? Ele não deixou ninguém na janela Você vai na janela de novo? Olha aqui, ó Fala aqui Tá cansada, hein? A gente vai voltar a manejar o lotinho Olha a hora Você tem um manchador de novo do corpo? É esse aí, galera Para proteger a sua saúde E de outras pessoas Não tem Mas teculpa? Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Legenda Adriana Zanotto